Eu vou levar vocês para um mundo de coisas coloridas Um mundo maravilhoso, cheio de cor Cheio de cor e beleza Quero ver se vocês sabem que mundo é este Um mundo de alguém que adora escrever Um mundo de alguém que tem espelho e que mostra a gente cheia de olheira Olha, olha Quem já sabe onde eu estou? Se já sabe onde eu estou e já vai correndo escrever aí antes de terminar de ver Um mundo onde os carros passam na rua fazendo muito barulho Agora eu vou mostrar para vocês a coisa mais maravilhosa de todas Olha para ela Oi! Está a mesma Quem é a coisa mais maravilhosa de todas? Não, é você É a mesma que você fez Tá, Vero, desculpa, é você Ai, obrigada, mãe Oi, gente, tudo bom? Se inscrevam no meu canal Barra Verônica Kramer Youtube.com Margareth vai deixar aí embaixo A Má vai deixar aqui na descrição É vídeo isso? É vídeo Gente, olha para isso Olha para isso Olha para essa mesa Eu estou apaixonada, gente Eu quero que o Vero me dê Me dá, Verônica, essa mesa Eu estou Eu quero ver Pega o jegue Má Pega o jegue Explica para as pessoas a história do jegue Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês Esse manequim lindíssimo que está aqui Verônica me deu de presente Ela se arrependeu depois Mas ela já tinha me dado o problema dela Não me arrependi não Gente, eu dei de coração E essa parede aqui, gente Ela começou a descascar toda Porque ela vai fazer toda a parede de tijolinho Ela que descascou até aqui Está o resto Mas está assim, estiloso, sabe Porque artista se permite esse tipo de coisa Aí tem essa estante aqui, ó Se você mora em São Paulo Ou está passeando em São Paulo E nunca veio Veio no Além da Rua Ah, Verônica, isso aqui fui eu que te dei Foi, você falou que era para me proteger Daí eu deixei bem aqui na frente Eu amo isso Olha o tanto de coisa linda Mas se alguém quiser pagar bem Eu vendo Digo Ah, meus corações também Você que fez para mim É, Vera é toda protegida, ó Olha o grilo Olha os quadrinhos Esses quadrinhos estão à venda tão Olha, gente Olha que lindeza Olha para esses quadros Olha Maravilhoso Olha para esse De florzinha Parem, cachorros Que eu estou gravando Aqui é tudo lindo Tudo maravilhoso Olha o telefone Então é isso Esta mesinha eu também quero Olha que mesa mais linda Pronto E com vocês, ó A dona do Além da Rua Oi, gente Beijo, beijo, beijo Olha o brinco dela Olha o brinco dela Que lindo Esse brinco Quem fez, Verônica? Maga linda Recomendo Sério Estou apaixonada por esse brinco Eu vou fazer que nem criança Vou dormir e tomar banho com ele Com a linda